E aí galerinha games, tudo bem com vocês? Bom pessoal, aquisição nova aqui, vou mostrar para vocês aqui. Antes de mostrar para vocês minha aquisição nova aqui, fica um pequeno review que eu fiz aí do console. Depois de mostrar o review, vou mostrar por inteiro o console aqui. Beleza? PSX, chamado aqui no Japão como PXX, também conhecido como Playstation X ou Playstation X, é o nome de um dispositivo de central de multimídia da Sony. Funcionando como um gravador de vídeo digital e gravador de DVD, baseado no console dos jogos Playstation 2. Foi lançado no Japão dia 3 de dezembro de 2003, por ter sido projetado para ser um dispositivo de vídeo de uso geral. Foi comercializado pela Sony Corporation, ao invés da Sony Computer Entertainment. Falar um pouco das características do console, o dispositivo é um gravador de vídeo digital, com suporte para controle remoto infravermelho, S-Video, vídeo composto e RF. Sendo também capaz de centralizar os analógicos VHF e TV a cabo. Através de um cabo USB, conectado a uma porta para o mesmo, transferir vídeos e músicas do Playstation Potable, o PSP. Além de ter software para edição de vídeo, não linear, edição de imagens e edição de áudio. Foi o primeiro dispositivo a usar a interface gráfica X-ROS Media Bar, da Sony, que mais tarde foi utilizado no Playstation Potable, o PSP e o Playstation 3. E alguns modelos de televisão de 2008 da empresa. Além disso, tinha uma disposição conexão banda larga e diversos tamanhos de disco rígido. Enquanto o PSX não era fornecido com controles DualShock ou DualShock 2, existem duas portas de encaixe no controle na parte de trás do dispositivo. O usuário poderia comprar o controle DualShock separadamente, já que o dispositivo suportava as duas versões do controle. Na parte frontal do dispositivo, existem duas entradas para cartões de memória. O PSX foi comercializado em oito versões, com suporte de 160 GB ou 250 GB de HDD. Seu alto custo na época, que custava 79.800 ienes, resultaram em poucas vendas, que fez o PSX nunca fosse lançado fora do Japão. E aí pessoal, o que vocês acharam do pequeno review aí? Só para mostrar um pouquinho, estou falando um pouquinho sobre o console. Bom pessoal, então agora vou mostrar para vocês aqui, o nosso amiguinho PSX aqui, essa coisa linda aqui pessoal, olha aqui. Nossa, esse aqui perdeu uma tonelada cara, você viu que é um bichinho que ele é muito pesado, foi em comparação ao PlayStation 2, que ele tem já, como se fosse o PlayStation 2 aqui, ou o PlayStation 1 aqui dentro, e tem essa parte de multimídia, que é de DVD, gravação de DVD, hard disk, que estava para gravar programações de televisão aqui nesse aparelho aqui. E como saiu muito caro, naquele tempo 79.000 ienes, 80.000 ienes, 800 dólares mais ou menos, custava esse aparelho aqui. Eu acho que valeu a pena comprar um DVD, um DVD para computador para gravar, e o PlayStation 2, ia sobrar um dinheirinho para comprar os jogos do PlayStation. Então pessoal, vou mostrar aqui, a frente dele aqui, olha, aí essa parte de arbuja aqui, também empurradinho né pessoal, mas, aqui nem nem peguei, do jeito que eu peguei da loja lá, tem a entrada dos cartões aqui, tem parte de alguns, como se fosse na parte do controle remoto né, tem a entrada de USB, e memória Stick Pro. E a parte de trás aqui pessoal, que eu vou mostrar aqui, que fica a entrada dos controles, que é a parte de trás aqui. DSX Bom pessoal, esse aqui, ele não vem com o controle né, o joystick que é o DualShock, o Pro, ou o DualShock, o número 1 menos que aquele cinzinho, do PlayStation 1, ele roda os dois, né, o PlayStation 1 e o PlayStation 2. E eu fiquei sabendo isso aí, né, com a comunidade Retro Game lá, e tava conversando lá, pra mim, e eu percebi, porque o PlayStation 2, ele roda né, os dois, os dois PlayStation 1 e PlayStation 2, aí por isso que o PlayStation 1 no Japão aqui é muito barato galera, por isso que, agora que eu me liguei, que o negócio é esse, né, como roda os dois já, né pessoal, deixa de comprar o PlayStation 1, o PlayStation 1, compra o PlayStation 2, que dá pra rodar os dois. Esse aqui pessoal, eu paguei 3.500 ienes, que é mais ou menos equivalente a 35 dólares mais ou menos. Se for ver, o PlayStation 2 aqui no Japão, o mais barato que eu vejo, nem tudo zoadinho mesmo, dá mais ou menos 65 dólares mais ou menos. Então, acho que vale a pena, né, o mesmo, é o mesmo tipo. O controle eu já tenho dois dos outros consoles que eu tenho do PlayStation 2. e também vem acompanhando também o controle, o controle multimídio aqui, e o cabo de força, e o cabo, o cabo AV pessoal. Vamos dar uma ligadinha nele aí, vamos ver se tá bom, vamos testar o bichinho aí, vamos lá então. Bom galera, ligado aqui, como falei pra vocês, aquela parte aqui, que roda a mecânica, né, da PlayStation X aqui, é o que iniciou tudo, né, pro PlayStation PSP ou pro PlayStation 3, né, então esse mesmo estilo aqui. Vamos colocar então o joguinho aqui do PlayStation 1 aqui. Isso tá fazendo um barulho estranho, não sei se é do áudio, não sei se é o cabo que daí tá com problema, mas vamos testando aqui, pessoal. Vai aparecer o disco aqui, apertar a bolinha. E vai esperar um pouco, né, e o Kido Made Shibaraku Mati Kudasai. Então tá rodando, então meu irmão pessoal, tá garantido esse aqui, vamos agora testar então, a parte do PlayStation 2 então. É o mesmo também, né, o PlayStation Fighter Zero, que tem o PlayStation 2. Aparecer o disco ali, a gente vai apertar aqui, apertar uma bolinha, e já vai redirecionar para o PlayStation 2, pessoal. E aí E aí Você pode escolher os bitfiles que quer jogar, dá para instalar no HD do PSX, mas não instalar não, vou deixar assim mesmo, só para mostrar para vocês mesmo se está funcionando ou não, beleza galera? O que vocês acharam aí da nossa aquisição nova aqui, do nosso novo integrante da coleção PSX, eu fiquei muito contente de ter achado esse preço aqui, na verdade não é muito caro, só se eu acho que pegar completinho mesmo assim, acho que isso deve sair mais de 100 dólares mais ou menos, tem o maior jeito que achar assim, você consegue achar por 35 dólares ou até menos, você consegue achar, beleza galera? Bom, espero que tenham gostado do vídeo, se já gostaram já deixa aquele gostei aí, não esqueçam de compartilhar os vídeos nas redes sociais, ficando por aqui então, aquele forte abraço do Feiro, fui!